Fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Renan do canal Crash Pronto. Cara, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí jogando com a nova arma, beleza? Nova atualização, controle total, beleza rapaziada? Pra quem não sabe, eu jogo de controle total aí, sou mobile, beleza? Jogo pelo celular, aqui é pelo celular, controle total, beleza? E cara, o gráfico aí que eu tô usando pra vocês que estão vendo, eu tô usando ultra, brilho, alto, alto FPS, Tô também, deixa eu ser daqui. E aí Fernanda, eu tô fazendo vídeo agora. Ah tá, eu sou o efeito do abrião, mas eu tenho uma coisa feita, porque eu tenho uma coisa feita, porque eu tenho uma coisa feita, aí eu tenho uma coisa feita pra criação personalizada. Entendi. Mas aí rapaziada, ó, é... Eu tô usando aí alta resolução também, o vídeo tá insano. Acessibilidade como vocês estão vendo aí, cara. Geraldo é tudo 100, Red Dot tudo 100, Mira 2x tudo 100, Mira 4x tudo 100 e Mira WM tudo no 100, beleza rapaziada? Eu vou mostrar aqui pra vocês controle, eu tô jogando controle total, como vocês estão vendo, como eu falei pra vocês. Controle total, beleza? E vamos lá, bora uma CS aí, bora CS, bora CS. Pera aí, eu vou entrar na minha conta principal, já vou, espere aí um pouquinho. Ah, mano, vai demorar, mano. Tem que esperar, mano. Tem que gravar o vídeo. Deixa eu chamar aqui a Fernanda. Olá, acerta, rapaziada. Acerta, rapaziada. Cadê, mano, bora? Não tem como ficar esperando não, mano. Ah, é ele aí. Beleza, cadê a Fernanda? Bora, 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 que eu vi que sai logo, mano. Se ficar... Demora... Ah, bora, 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 bora. Dá pronta aí, dá pronta aí, bora rapidão. Já tem dois minutos de fit já, bora lá. Não, que ranqueada CS. Bora. Você já gravou uma partida? Quê? Você já gravou uma partida? Tô gravando aí, mano. Tô fazendo vídeo, vou postar ainda hoje. Então, bora lá, rapaziada. Cara, eu vou jogar de USP, beleza? Vou jogar de USP aí. O que vocês também precisam que estão conseguindo comprar? É que tá chegando muito tarde, mano. Mas eu não compro água porque eu não quero mesmo que eu vou jogar de USP. Vamos lá, rapaziada. Ali tá um, ó. Vamos botar aqui. Ó, é o seguinte. Vou dar um ruxado aqui já. Pegar no posicionamento. Vou meter aquele ruxadão. Insano. Como sempre. Ó, já vinha um cara aqui, ó. Tipo, a lock. Deixa eu ver o a lock. Dei a volta, ó. Já dei aquele capa insano. Subi aqui, ó. Já derrubei mais um. Agora vem aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Deixa eu ver esse carinho comigo, mano. Vou derrubar o espato, quer ver? Deixa eu ver o espato, ó. Olha esse cara. Aquele aqui. Caraca, mano. Olha esse cara. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Mas dá pra me ajudar. Quase que eu derrubo os quatro, mano. De USB. Quase um pouquinho dá pra derrubar os quatro. Bora, Gabriel. Bora, Gabriel. Vai lá, vai lá, mano. Vai lá. Mais um pouquinho, mano. De USB. Vai, vai, vai. É isso aí. Vai no soco, Gabriel. Vai, vai. Mais um tiro, Gabriel. Ah, mano. Não, Gabriel. Não, mano. Vai na arma mesmo, Gabriel. Caraca. Foi o que ele levado no soco, mano. Vamos jogar com a nova arma, então. A gente já comprei a nova arma insana. Caraca, vamos três já. Três kills de USB já tá top, mano. Já tá top. Quase que eu levo os quatro ali, né, cara, de USB. Só a capa, mano. Só a capa. Vocês viram, né, rapaziada? Quase que eu levo os quatro, mano, de USB, mano. Mais um pouquinho. Vamos lá. Nova arma. Ó, eu vou deixar com vocês. Se ela é boa pra longa distância e se ela é boa pra rush, beleza, rapaziada? Vamos botar lá, então. Ó, já tem... Acho que o cara vai aparecer por aqui, hein. Nada não. Pode que esses caras tão, não sei. Olha ali, não. Será que tá mesmo? Já deitei. Rapaziada, a mira, tipo assim, a mira contra ele total, ela não gruda. Tanto você mirando, quanto você usando a mira branca. A mira branca, rapaziada, pra quem não sabe, essa mira de bolinha aqui, rapaziada. Tem muita gente que não entende. Que mira branca, mano? Essa mira de bolinha. Tá caraca. Achei você, cara. Tá bem aqui em cima, né? Vem, 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 vem. Boa, boa, Fernanda, boa. Rapaziada, pra quem não sabe, esse carinha aqui, ó, jogando. Ele e aquele dali, ó, o número 2, essa número 4 aí, a Fernanda, que eu joguei com ela já em um vídeo. Boa, 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 boa. Já levei 4, meu parceiro. Mano, eu já gravei com eles já um vídeo. Aquele da mão, eles apareceram, rapaziada. É o mesmo. Os dois é o mesmo. Só tá faltando um, né? E o outro é aleatório, beleza? Então, eles já participaram de um vídeo comigo, então. Quero mandar um salve, mano, pra vocês, beleza? Eu só não tô com a cal ligada, porque senão é muito barulho, rapaziada. Então, eu não tô com a cal ligada. Mas, cara, quero mandar um salve pra vocês dois. E um salve pra todo mundo aí do vídeo também, que tá assistindo esse vídeo. Beleza? Salve, salve pra todo mundo, né, parceiro? Quer jogar comigo, cara? É só chamar no Instagram, que eu faço um vídeo insano, beleza? Aquele vídeo top com vocês, jogando com vocês, entendeu? E é isso aí. Deixa eu chamar lá no Instagram. O Instagram vai tá na descrição, beleza? É só seguir lá, mandar mensagem pra mim. E tamo junto, meu parceiro. Olha, eu vou botar gelinho aqui. O cara tá apelando. Tá de bom, hein? O que é isso? O que é isso, Fernanda? Menina, tá apelando. Já foi. Ah, deixei finalizar a Fernanda, mano. Dois a uma, parceiro. Já levamos o Q5. Levamos os cinco abates. Tá top demais. Vocês viram, cara? Nova arma. Eu nem sei se eu rushei com ela agora. Nem lembro, mano. Eu acho que eu rushei de... Eu rushei com a arma mesmo. Uma top, se eu não foi, nem lembro agora, mano. Se eu não rushei, eu vou tentar rushar agora, mano. Eu já fiz cinco kills. Nem lembro se eu rushei alguém. Agora lá. Partidinha insana. Daquele estilo. Eu vou mostrar pra vocês depois... Depois dessa partida, rapaziada. Minha taxa de HS como tá. Eu já peguei 100% de taxa de HS. Nem sei quantos abates eu fiz. Mas eu já peguei 100%. Eu já tô mostrando pra vocês. Provei um. 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 vai lá, vai lá mano, vai lá, vai lá ele vai se curar mano, bota gelo, não fica assim não, tu vai levar o famoso, tu fica assim, tu vai levar o famoso, que isso meu cara por favor, por favor, já levei sete, só vai meu parceiro, ó, então rapaziada, cara, quem tá assistindo o vídeo até aqui, deixa o like, não se esqueça de deixar o like, compartilha também que é muito importante vocês compartilhar, cara, e deixa o like e comenta também no vídeo rapaziada, comenta no vídeo aí, beleza, porque se vocês fazerem isso o youtube vai tá, vai tá notificando vocês, quando sair vídeo novo meu, beleza, que aí o youtube vai entender que vocês assistem o meu vídeo e vai notificar, entendeu rapaziada então é muito importante vocês comentarem e deixar o like, e cara, quem é novo no canal, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí meu parceiro estão vendo que essa arma aqui é muito apelona, hein, pra perto e perto também vocês viram que vocês viram que a arma também é pelona pra de perto, tá fazendo ó, tem cara aqui, já vou meter ruxadão vai jogar viajar botando mais um só, né esse não tá onde, tá no gelo onde que tá esse outro, que eu não tô vendo aí que do nada o cara apareceu, mano que isso do nada o cara vai me finalizar, mano deixa o cara finalizar boa, mano, boa, boa caraca, do nada o cara aparece na minha frente rapaziada, que que isso, cara valeu, onde tá o cara do nada o cara veio da minha frente da velocidade, né, que isso, mano que velocidade o cara tava, mano do nada o cara aparece na minha frente, mano vamos lá o xadão insano com a nova arma rapaz essa arma aqui é apelona, é demais vou começar a usar ela nos vídeos, hein, rapaziada rapaz, gostei, mano, gostei só a capa com ela, mano tá louco rapaz, ela também fica apelona pra quem usa a Laura, hein, cara pra quem precisa também que eu não sei se ela é boa pra padrão não, ó, deixa nos comentários aí se você joga com ela na padrão, mano deixa nos comentários aí se ela é boa pra jogar de padrão também vai adiantar gelinho vamos lá fazer isso aqui também vai fazer o seguinte tem um tapete, a gente tá sublinciando aquela casa amargo vamos pegar ele do celeiro vamos ver se eu vou conseguir fazer isso acho que tem um caralinho já tá aqui Tomou aquele capa insano, parceiro, vai ficar esperto, já vai finalizando com o sucesso, não finalizou? Ah, tá finalizando, tomou aquele capa insano também pra ficar esperto, finalizando com a granada. Que legal com o HS, mas tudo bem, já tá chegando a ficar uns 90 e pouco. Acho que eu vou deixar ele ganhar mano, vou deixar ele ganhar. Levei 10 meu parceiro, só um não foi HS, mas tá tranquilo, minha taxa tava 100%, agora deve tá uns 90 e pouco, beleza? Mas é isso aí, vou estar mostrando pra vocês metade de HS na CS, beleza rapaziada? Joguei mais CS, só um que não foi HS que eu vou mostrar pra vocês. E vamos lá, levei 10 no controle total, 10 quilos, 3 mil de dano, que que é isso? Apelação demais mano. E ó, vou lá mostrar pra vocês agora, tá abrindo aqui pra vocês agora meu perfil. Vou falar, vou despedir aqui, vou falar pra galera pra dar salve. E aí? E aí? Tá me escutando? Gravei. Gravei. Gravei direitinho. Aham. Hoje, hoje no canal, mas vai sair o vídeo hoje. Mas ao menos que hora? Daqui a pouco. Ficou top mano, levei 10. Então ó, eu vou finalizar, deixa eu só mostrar o perfil aqui pra galera. Vou mostrar minha taxa de HS aqui rapidinho. E aí Félix? Oi, eu vou lá entrando. Calma aí. Ó rapaziada aqui ó, minha taxa agora tá 81, beleza? 81% mas... Oi Renan. Oi? 98%. Pera aí, falamos de cada vez mano, falamos de cada vez. Fala. Coleta a sala da... Coleta a sala da Hilda, por favor. Ah, coletar? É. É, é só daqui a 3 horas mano, que vai dar pra pegar mano. Então rapaziada, eu vou tá finalizando... Calma aí, eu vou tá finalizando aqui então o vídeo. Manda salve aí galera, manda salve aí. Vou tá finalizando aqui. É isso aí então. Cara, valeu, até o próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço a todo mundo e fui!